Há três anos as câmeras de monitoramento foram instaladas em Jataí. Elas estão em pontos estratégicos da cidade e são de propriedade do município. Mas o local escolhido para o monitoramento foi o Batalhão da Polícia Militar e tem surtido efeitos positivos para a corporação. Nós já temos elas operando há alguns anos. E de lá para cá temos tido vários resultados positivos no que se diz respeito à prevenção de delitos, situações inclusive de flagrantes de delitos acontecendo. E é claro, a própria situação também de, após o fato ocorrido, auxiliar sobremaneira na identificação das pessoas que são envolvidas nesses atos. Dá para citar quais casos que já contribuiu com a Polícia Militar? Existe situação de furto, furto a uma lanchonete, que o fato estava acontecendo em situação de flagrância e graças à atenção do operador, que é um funcionário que é fornecido pelo município, graças a essa atenção, graças a essa ferramenta também, a equipe e as equipes conseguiram chegar e flagrar o elemento ainda com o ato de furto. Esse é um dos muitos casos que nós temos aí. E tem também a própria situação de identificação de fatos acontecidos, chega-se aos atores por essas imagens aí. O caso tem a necessidade, essas imagens são repassadas para a Polícia Civil? Sem sombra de dúvidas, inclusive existe essa parceria. Quando existe a necessidade aí, no que se diz respeito à tentativa de identificação de algum envolvido ou de algum ato que porventura acontece, o pessoal vem aqui e o pessoal da delegacia vem aqui e é passada essas imagens aí para eles. O funcionário da Prefeitura fica responsável por monitorar as câmeras que funcionam 24 horas por dia. Existe, na verdade, um revezamento de turno e esse revezamento de turno, inclusive, também é feito por funcionários do município, nessa parceria que existe com os funcionários do município e para que esse revezamento faça com que essas imagens estejam sendo captadas, obviamente, e até mesmo verificadas aí durante todos os períodos. Para que nessas situações, inclusive nas madrugadas, elas possam também estar sendo aí verificadas. Essas câmeras, elas estão instaladas em pontos estratégicos na cidade? Sim, além dessas que já estão instaladas, existe a previsão aí de dentro dessa parceria com o município, a instalação de outras câmeras, de mais câmeras, que poderão estar auxiliando aí também, além dessas que já existem. A previsão da chegada dessas câmeras, em quais locais que vão ser colocadas também? Ainda não, mas está sendo feito o estudo necessário e, obviamente, quando já tiver essa definição, estará sendo divulgada às pessoas. Em qualquer movimentação estranha, rapidamente o responsável pelo monitoramento aciona uma viatura para que compareça ao local. Elas são consideradas de última geração e de extrema importância para a corporação. Sim, são equipamentos de uma tecnologia bem avançada, que consegue, inclusive, o operador fazer o zoom, que ele é capaz de captar, verificar características, verificar vestimentas de pessoas, verificar placas de veículos a muitos metros de distância da câmera, do equipamento. Então, são equipamentos realmente que permitem esse trabalho de maneira extremamente positiva. Além, é claro, de ser um sistema que ele fica girando as imagens em 360 graus. São câmeras que ela permite um zoom muito avançado, diga-se de passagem, e também essas imagens aí sendo captadas em 360 graus. Na verdade, ela é uma ferramenta extremamente importante no combate e na prevenção à criminalidade, porque, automaticamente, elas estando instaladas de maneira que estão sendo verificadas na própria central de operações da Polícia Militar, a partir do momento que acontece algum fato ou está prestes a acontecer, como o trabalho da Polícia Militar é preventivo, isso já de imediato é passado para as equipes, que, consequentemente, conseguem estar evitando qualquer tipo de situação de crime ou de contravenção que porventura esteja acontecendo. Então, a principal finalidade da instalação dessa ferramenta é estar auxiliando o trabalho de prevenção de crimes. Então, esse sistema vai continuar por um tempo indeterminado, ajudando a Polícia Militar? Com certeza, e a gente espera que, como foi dito aí, exista, na verdade, a complementação dessa ferramenta que já existe e tenha auxiliado sobre a maneira, não só no trabalho da Polícia Militar, como da própria Polícia Civil também.